Os erros dentro do processo de aprendizagem é 100% normal. Os donos, proprietários de cachorros, tutores, eles precisam, eles precisam permitir que seus animais de estimação possam resolver problemas por eles mesmos. Um dia desse eu dei uma consultoria comportamental e a pessoa comprou um congue. E esse congue só funcionava se ele estivesse assim, em pé. O cachorro perdeu o interesse de brincar com o congue. Por quê? Porque no quintal que era acidentado, que a grama ainda estava nova, existiam vários buraquinhos e o congue estava insistindo em cair de lado, o cachorro não conseguia pegar a ração de dentro desse brinquedo, desse dispenser alimentar chamado congue, K-O-N-G. Aí a cliente, depois da consultoria, ah, Márcio, eu acho que eu não vou usar mais o dispenser porque o meu cachorro está com muita dificuldade para comer. Eu falei assim, dificuldade para comer? Mas você levou ele no veterinário? Ele está com algum desarranjo, alguma coisa? Não, o congue cai e ele não consegue tirar e toda hora eu tenho que ir lá tirar para ele. Eu falei assim, por que você não deixa o cachorro resolver os problemas dele? Por que você tem que estar ali? O que acontece quando um pai, a criança está andando na areia, ela cai e o pai, ai, Jesus do céu, vai lá, pega a criança. Como que se torna essa criança? Eu tenho um negócio comigo que talvez afaste as pessoas, mas também ao mesmo tempo me traz muitas pessoas. Esse negócio, para mim, se chama bom senso. Se você não faz isso com uma criança, para que ela não se torne dependente química e física daquela pessoa, reagindo com, tendo reações que extrapolam bom senso, no sentido, pô, é só levantar, bora, bora, a vida que segue, vamos brincar. Porque, do contrário, você cria uma baixa autoestima em o cachorro acreditar que ele não tem condições de resolver os problemas dele. Que ele precisa 100% do tempo de ter um humano ali do lado, paparicando ele. Então, o segundo princípio que diz respeito à autoestima do cachorro, você precisa promover essa autoestima, é para que você não fique micro-gerenciando ou ajudando demais, especialmente quando o seu cachorro está tentando fazer ou aprender algo. O que eu pedi para essa cliente especial fazer? Eu falei para ela, olha, você vai colocar mais comida no Kong para ficar mais fácil, vai regular a abertura para que saia mais comida e você vai dar a alimentação do dia anterior para o cachorro às 5 horas da tarde. A próxima alimentação dele era 8 horas da manhã. O que nós fizemos? Ele não deixou de comer. A gente ajustou a forma que ele estava se alimentando. Quando bateu 8 horas da manhã, ele já estava com um intertício intertício entre a primeira alimentação do dia anterior, a última, que foi às 17 horas, e 8 horas da manhã, com 15 horas. Então, a fome foi um motivador. Mas não é fome porque ele passou fome, é a fome porque deu um prazo maior. Sabe quantas vezes a gente precisou fazer esse procedimento para que o cachorro começasse a dar porrada naquele Kong e conseguisse se alimentar? Uma única vez. A cliente falou assim, ah, Marcio, você é um santo. Não, eu não sou santo. Eu estou aqui para te orientar. Mas se você ficar micro-gerenciando tudo que esse cachorro faz, esse cachorro vai se tornar um dependente químico seu. E isso vai sim desenvolver outros problemas no decorrer da vida dele que você vai ter que resolver porque é a mamãezinha dele ou o papaizinho dele. Se o cachorro está numa situação que ele parece confuso, basta você reiniciar a brincadeira. Mas você ir lá, nesse exemplo do Kong, pegar o Kong e tirar a ração para ele, a proposta do dispenser alimentar é o cachorro gastar energia a nível emocional, como que eu tiro a comida daí? E física. Porque ele vai ter que usar o nariz para empurrar, ele vai ter que dar patada, ele vai rolar em cima, ele vai fazer de tudo para tentar remover a comida que está ali dentro. Essa é a proposta desse brinquedo interativo.